Em termos geográficos, nem sempre a cidade romana e a cidade medieval de Braga correspondem. Aliás, por exemplo, nós agora estamos fora da cidade medieval. Estamos ao lado da porta e torre de Santiago. Estas estruturas levam este nome, uma vez que o caminho de Santiago passa por aqui. Aliás, era por esta porta que os peregrinos entravam na cidade de Braga. Esta porta, assim como toda a muralha medieval, foram consolidadas no século XIV. E falando ainda de caminho, aqui bem perto da porta de Santiago, temos a Igreja de Santiago, cuja referência mais antiga data de 1594. No século XVIII, o edifício sofreu alterações profundas, a fachada alta da orientação para o que era a parte de trás. A Igreja e a porta de Santiago aparecem já referenciadas no mapa mais antigo de Braga, o mapa de Brownio, do século XVI, aparecendo o nome do apóstolo em latim, Iácovi. Para sair de Braga, os peregrinos podem optar por uma de duas opções. Ou seguem a Geira Romana ou Via Nova e fazem o chamado Caminho da Geira e dos Arrieiros, ou seguem a Via 19 por Ponte de Lima e fazem o chamado Caminho Central.